Música 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 Mãe, eu ainda não conheço isso aqui, ó! A gente não tem um dia todo pra esperar não, ué! Mãe, você despresta que eu sou um só, Anastasia A gente não tá com pressa Música Ô, ô Anastasia Só uma coisa, como é que tá indo lá os estudos? Tá indo bem, ué! Aqui Eu já sei fazer conta melhor que você E esse eu duvido Então você me passa a conta que você quiser Que eu mostro pra você, seu tizinho Dó mariquinha disso, Daquil Que eu sou esforçado Coisa que eu sei não é, né? Ô, Anastasia, larga de contar lorota, su Olha, daqui a pouco você tá dizendo aí que já tá pronto pra ser doutor Ainda não tô pronto não Mas logo, logo vou tá Se que você sabemos, Daquil Que eu sou o melhor aluno da classe da dona mariquinha Ah, Anastasia, conta outra, vai Então você pergunta pra ela que você vai ver, ué Anda logo com isso, Daquil Já tá tudo aqui, dona Belinha A senhora achou que ia encontrar o Neko aqui, não é mesmo? Eu não achei nada, Daquil Para de conversa e dá logo esse troco, anda A senhora não quer mesmo saber dele? Não, Daquil Eu não quero É, agora que ele saiu da rinha, né? Vocês bem que podiam voltar a namorar Ah, e você acha que ele fez isso por causa de quê? Você não sabe não? Por que que ele ia abandonar a política? Ô, você não sabe não, Ritinho Chega de conversa Vamos embora, vamos Agora que eu troco, tá? Ô, dona Belinha, fica mais um pouquinho pra nós prosarmos o cadinho Ô, meu Deus Olha Ô, Zia, com quem? Ô, se ela tem posse que interessa? Ah Agora Ah, agora ele tá se achando toda demitida agora Ó, você que te ziu Bora Você não tinha o direito de fazer uma coisa dessas, Neko Depois de tanto esforço Depois de tanta luta Luta de quem? Minha É Minha também Eu me dispus com os meus amigos Eu rompi com o coronel Buanerges por sua causa, Neko Ou melhor Por causa do seu pai Eu não vim aqui pra discutir com o senhor, seu Chechel Vim apenas lhe pedir que não vá mais lá em casa Infernizar a vida do meu pai com essa conversa Eu não vou voltar atrás da minha decisão Está bem, Neko Está bem Mas Vamos fazer um acordo Eu E você Que acordo? Quando eu entrei nessa história Eu entrei de corpo e alma Pra ajudar vocês, Neko E agora eu quero que vocês me ajudem também Ajudar o senhor? É Já que você não quer mais saber de concorrer com o coronel Buanerges Eu sei que eu posso ocupar o seu lugar, Neko O senhor deve estar brincando, seu Chechel Não, Neko Eu nunca falei tão sério em toda a minha vida Eu posso fazer frente ao coronel Buanerges Mas Mostra que você diga pra esse povo Duas ou três palavras ao meu favor Agora eu entendi onde o senhor quer chegar Eu sou amigo do seu pai, Neko Eu sempre estive do lado de vocês Eu me desculpe, seu Chechel Mas eu não posso apoiar a sua candidatura Mas isso seria uma ingratidão sem tamanho da sua parte, Neko Se eu me desculpe a franqueza Mas eu não posso fazer isso Eu não confio no senhor Na verdade eu nunca confiei O amigo, passe bem Você me paga, seu moleque Você me paga